Nós aprendemos, nós vemos nos versículos 1 e 2, esses componentes do coração amargo, estão todos aqui, inimizade, inveja, acusações, ansiedade e ira. Muito bem, eles estão aqui, e você talvez possa dizer, pastor, essas coisas estão na minha casa também. Pastor, essas coisas estão dentro de mim, eu tenho isso, essas coisas estão em mim também. A minha família é marcada por isso, eu sou marcado por isso. Isso que, esses elementos que o senhor apontou, enumerou, elencou aqui, esses elementos caracterizam a história da minha família. Esses elementos caracterizam a minha experiência dentro de casa. É como se eu vivesse na casa de Jacó. Essas coisas estão presentes na nossa vida lá em casa. E nós queremos, nós queremos aprender como nos livrar disso. Bem, para se livrar disso, existe um remédio, existe uma solução, que nós encontramos no livro de Tiago. Tiago fala exatamente sobre esse problema. E eu quero apontar para vocês esse texto, que está em Tiago no capítulo 3. Como eu posso me livrar desse coração amargo? Como eu posso trabalhar na minha família, de tal modo que essas coisas desapareçam? Eu estou cansado de inimizades dentro de casa. Eu estou cansado de invejas dentro de casa. Eu estou cansado de acusações dentro de casa. Eu estou cansado de ansiedades dentro de casa. Eu estou cansado de iras dentro de casa. Vejam Tiago 3. Vejam versículo 13. Diz assim, versículo 13 de Tiago 3. Fala assim. Quem entre vós é sábio e inteligente? Levante a mão. Quem entre vós é sábio e inteligente? O autor Tiago está fazendo essa pergunta, porque se vocês olharem no versículo 1, os irmãos verão o que estava acontecendo naquela igreja. O texto diz, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Muitos irmãos, na igreja para a qual Tiago escreve, queriam ser mestres, porque se consideravam sábios e inteligentes. Esse era um problema, que parece que estava presente na igreja para a qual Tiago escreve. Então ele pergunta, quem dentre vós é sábio e inteligente? Talvez esses homens levantassem a mão. Eu sou, eu posso ser mestre. Eu sou, eu posso ser um professor. Se eu perguntar aqui para os irmãos, eu perguntei, os irmãos ficaram acanhados. Eu perguntei, quem é que é sábio e inteligente? Talvez alguns irmãos tivessem vontade de levantar a mão quando eu perguntei. Eu acho que eu sou, sábio e inteligente. Outros, eu não sei o que vem aí. Mas Tiago, ele faz essa pergunta e notem o que ele diz em seguida. Ele diz o seguinte, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Ele está dizendo o seguinte, a sabedoria verdadeira se manifesta em mansidão e em obras de justiça. Mostre que você é sábio e inteligente como? Em mansidão e em obras de justiça. É assim que você mostra que você é sábio e inteligente. Como eu provo que sou inteligente? Fazendo um teste de QI. Como eu provo que sou sábio? Dizendo palavras bonitas. Não. Tiago diz, não, não é assim que você mostra que você é sábio e inteligente. Você mostra que você é sábio e inteligente da seguinte maneira. Em primeiro lugar, sendo alguém manso, sereno. Em segundo lugar, você mostra que você é sábio e inteligente por meio das suas obras de justiça, de retidão. Se você não tem na sua vida obras de justiça e de retidão. E se você não mostra mansidão, você não é sábio, você não é inteligente, à luz do texto de Tiago. Pastor, então eu não sou sábio nem inteligente. Há solução para isso. Há solução para isso. Mas a sabedoria de que Tiago fala é assim. Ela se manifesta assim. Mansidão e obras de justiça. Obras de retidão. O condigno proceder. É assim que o homem inteligente, sábio, aparece no cenário aqui de Tiago. É assim que o homem inteligente, sábio, aparece no cenário aqui de Tiago.